Somos energia para alavancar a transformação digital e poder também melhorar a vida das pessoas. De um dia para o outro, toda a empresa passou a trabalhar remotamente. O TI foi fundamental nesse período. Conseguimos manter as operações funcionando praticamente dentro de uma normalidade. Foi um desafio enorme, mas a gente conseguiu rapidamente se adequar à nova realidade. Nesses 30 anos, o que eu vi foi a tecnologia entrar fundo no negócio, ser o grande alavancador das melhorias que a gente tem visto no setor de oil and gas. Hoje é comum você ter uma plataforma praticamente toda automatizada, você ter campos inteligentes, onde você recebe os dados real time, mas o futuro vai ser sempre com a presença humana na frente de tudo.